André, existe algum meio de precificar a nossa mão de obra com mais precisão e perder de vez aí o medo de dar o preço, né, aquele preço que seja caro ou barato demais? Bom, meu querido, eu tenho três boas notícias pra aula de hoje. E a primeira delas é que sim, existem algumas técnicas para cobrar o preço certo e não ser taxado como um eletricista azarado que não sabe sequer cobrar, como eu já fui taxado. E as outras duas boas notícias você só vai descobrir depois que você der um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar ligado em tudo que a gente postar aqui no YouTube. Agora sim, bora pro vídeo. Fala, meu querido! Bem-vindo a mais um Superfácil aqui da Engerral. Seguinte, saber o valor que você precisa cobrar pelo seu serviço acaba sendo um problema, né, pra muitos profissionais autônomos. Inclusive, eu me incluo nessa porque eu também cheguei a trabalhar de graça nas vezes que eu resolvi fazer as contas aí de cabeça mesmo e dar o preço no chute. Só que aí que tá o problema. Definir seu preço é algo que exige bastante atenção, bastante cuidado, afinal, um preço errado, ele causa um estrago imenso na sua conta bancária de um jeito ou de outro. Afinal, se você cobra caro demais, você não pega serviço. Se você cobrar barato demais, você paga pra trabalhar. E no meu caso, não foi diferente disso, não. Eu fui o eletricista azarado logo quando eu mudei da minha cidade, que é Caratinga, no interior de Minas Gerais, pra Lagoa Santa, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tinha uma tabelinha de preços médios, né, que eu mesmo criei pra algum serviço que eu fazia lá no interior. Chegando aqui, ela não funcionou muito bem. Eu lembro de um interfone coletivo que eu peguei pra instalar aqui na região da capital. Em Caratinga, eu cobrava uma média de 300 reais, na época, pra instalar um modelo de quatro chamadas, que era do interfone coletivo, passando os fios, fazendo as ligações. Sem ter a maldade, eu passei pro cliente o mesmo valor. Afinal, era o mesmo serviço, na minha cabeça. Só que aí o cliente, por ser um conhecido do meu sogro, ele chegou pra mim e falou, cara, o cara mais barato que me cobrou pra instalar esse interfone, ele cobrou 600 reais, e o mais caro chegou a mil. Você tá tomando boi nesse preço aí. Aí eu agradeci a ele, né, por ser sincero, e ele ainda foi de boa comigo e falou que, né, eu tava chegando agora na cidade e queria me ajudar a entrar no ramo, por isso ele acabou pagando mais pelo serviço e também confiando no meu trabalho. O bom é que o interfone tá funcionando lá até hoje, né? Depois dessa situação, eu comecei a pesquisar mais os preços praticados na cidade. E aí eu fiz um levantamento de custos que eu tinha, né, porque também mudou os custos da minha realidade, e com isso eu construí uma metodologia de precificação que fez a Engerral chegar onde ela tá hoje, e que acabou virando mais uma ferramenta nossa. Ficou curioso, né, irmão? Bom, primeiro você precisa entender sobre preços de mão de obra, forma de precificar, pra depois ver essa ferramenta. Vamos lá. Na área elétrica, existem basicamente quatro formas de se cobrar pela mão de obra. Cobrança por ponto, cobrança por metro quadrado, cobrança por hora e a cobrança por diária, que é bem parecida com a hora, mas difere num pouquinho. E aí cabe a você, né, a entender qual que se encaixa mais na sua realidade. Cobrar por ponto é quando o eletricista, ele chega numa obra pra passar os fios, né, ele vai lá, conta quantos pontos de tomada, eliminação, interruptor, e por aí vai, tem na obra, e ele multiplica essa quantidade de pontos aí por um valor fixo, tá? Por exemplo, o eletricista contou 100 pontos numa obra e ele cobra 15 reais por ponto. Então ele vai cobrar 1.500 pra fazer aquela instalação. É uma forma de cobrar. Já a cobrança por metro quadrado, é quando a gente tem uma planta baixa do imóvel, né, tem um projeto, e aí a gente sabe o tamanho da obra. Daí a gente multiplica a área em metros quadrados por um valor fixo também. Então, por exemplo, a obra tem 200 metros quadrados, e o eletricista cobra 10 reais por metro de obra. Então ele vai cobrar 2.000 reais pra fazer aquela instalação. Tem também o que cobra na diária. Esse aí dá um preço fixo do dia pro cliente, e vai fazendo e recebendo semanalmente muitas vezes, só que também ele não dá uma previsão, né, de término exata. Se ele tá cobrando lá 200 ou 400 reais no dia, tanto faz pra ele, tá recebendo o dia, e é isso aí. Bom, particularmente eu não gosto muito dessas metodologias que eu falei de precificação. Não que elas estejam erradas, cada um escolhe a melhor forma de cobrar. Mas aqui na Engia Hall eu prefiro calcular o meu serviço na hora, e eu vou explicar pra vocês o porquê daqui a pouquinho com a ferramenta. Afinal, antes de montar seu preço, você precisa fazer pra si mesmo as seguintes perguntas. Quais são os custos do trabalho que eu vou fazer? Você tem ajudante? Qual que é a margem de lucro que eu quero ter no meu negócio? Quais são as despesas fixas que eu tenho no meu negócio? Bom, você sabia que as despesas fixas são custos mais esquecidos aí pelos profissionais autônomos e são as que mais causam prejuízo quando a gente não faz a contabilidade dela, quando não são contabilizados? Isso é a realidade. Mas é claro, né, que eles não devem ser repassados diretamente aos clientes, mas devem sim ser contabilizados aí no custo da sua hora, como por exemplo, água, aluguel, luz, telefone, combustível, manutenção, recompra de equipamento, treinamento e por aí vai. Caramba, André, mas aí fica difícil, velho, calcular tudo isso e fica meio confuso, eu já tenho coisa demais pra me preocupar, tem que aprender, tem que fazer direito, eu vou ter que chegar em casa e ficar trabalhando em cima disso? Aí vem a outra boa notícia. Você não precisa. A gente pegou toda a metodologia que eu desenvolvi nos últimos anos pra calcular meus preços de obra e automatizamos tudo dentro do app Meu Ajudante, através da calculadora automática de preço. Pra mim, uma das melhores ferramentas do app. Sinceramente, a gente desenvolveu uma coisa que ficou assim, desculpa a expressão, mas ficou do caralho. Ao abrir o nosso aplicativo, nós temos a aba ferramentas. Nós clicamos nela e aparecem outras abas, sendo uma delas a calculadora automática de preço. Vejam que já tem o valor da hora de trabalho registrada, mas vamos aprender como chegar nesse valor aqui. Vamos aqui em recalcular valor da hora. Aí aparece o nosso mascotinho aqui, explicando a você qual que são os valores que ele vai pedir a você. Clicando em continuar, a primeira pergunta que ele te faz é quanto você quer ganhar aí por mês. Este é o valor que você deseja receber no final do mês, pôr no seu bolso, né? O seu tipo pro labore. Vamos manter aqui os 5 mil reais que já tá aqui. Agora vamos novamente clicar em continuar. Agora ele nos pergunta se você possui algum carro, né? Que utiliza pro trabalho. Aí você marca sim ou não, tá? Em seguida, ele pergunta qual o valor desse veículo. Pode ser carro ou moto, tá? Aí no exemplo, você tem um veículo, por exemplo, aqui de 30 mil reais. Aí ele pergunta depois, qual a quilometragem que você costuma rodar com esse carro por mês, com essa moto? Qual que é o valor do combustível que você abastece? Quantos quilômetros por litro seu veículo faz? São perguntas simples, mas você responde aqui, tá? Então eu coloquei a média aqui pra gente ver. Tenha sempre em mente uma coisa, os custos mais esquecidos são os que causam mais prejuízo, tá bom? Clicamos novamente aqui em continuar, e aí você tem outra pergunta. Você tem funcionários? Qual que é o salário deles? Eles são carteira assinada? Ou não, eles são contratados de outra forma. E aí você vai preenchendo aqui conforme a sua necessidade. É só responder as perguntas. Aí agora você deve inserir os gastos mensais, né? Que você tem. Aqui, por exemplo, nós temos ferramentas, né? O valor do MEI, propaganda, alimentação. E se você clicar aqui no maisinho, né? Tem como você aqui embaixo pode inserir em outros gastos, como por exemplo, água, luz, telefone, valor que você paga, né? Por esses gastos. E aí você coloca tudo aqui pra ele realizar o cálculo. E aí vem a última pergunta que o aplicativo vai te fazer, é quantas horas, né, você vai trabalhar por semana. Por padrão, a gente mantém as 40 horas semanais aí de um trabalhador CLT, mas você pode colocar mais ou menos, depende do seu negócio. Com tudo isso respondido, tá pronto aí, ó. O aplicativo vai te apresentar o valor que você deve cobrar por hora de trabalho, baseado nas informações que você preencheu, pra tirar seu salário, pra pagar suas despesas e tudo mais. Porém, tem mais uma perguntinha. Ele pergunta assim, você quer inserir uma margem de lucro pra sua empresa? E aí essa margem de lucro servirá pra que você mantenha, né, um dinheiro em caixa. E aí você preenche um valor, uma porcentagem aqui, justo e prontinho e tudo certo. Além disso, o app tem outras inúmeras ferramentas, né? Inclusive a ferramenta de elaborar orçamentos em menos de um minuto. Você preenche de forma bem intuitiva os dados do seu cliente, a descrição da mão de obra, né, e até a lista de materiais que você quiser. Depois você gera um arquivo, já com a sua logomarca da sua empresa e todas as informações necessárias pra enviar direto no WhatsApp ou e-mail do cliente. Cara, realmente a gente criou uma ferramenta incrível pra te ajudar no dia a dia. Bom, é isso que vocês viram, né? Agora me fala, o app Meu Ajudante é ou não é uma mão na roda? Quer mais mordomia que isso? Bom, então toma, né? Pra você que tá assistindo esse vídeo e ainda não tem cadastro no app Meu Ajudante, eu tô liberando um link com 30 dias gratuito pra você fazer seu download agora mesmo, tá? O link vai tá na descrição e ele funciona tanto em aparelhos com Android quanto em iOS, porque vocês pediram tanto e agora não tem desculpa pra você não usar o app Meu Ajudante, tá? Bom, o app Meu Ajudante é mais uma ferramenta criada pela Engerral, baseada no crescimento da minha própria carreira com o objetivo de desenvolver a sua carreira, tá bom? Ó, aproveita pra ajudar a galera também. Compartilha esse vídeo com o pessoal aí das suas redes sociais, basta você mirar na setinha torta que não vai ter erro, tá? Faça essa boa ação ajudando a turma que não conhece o app e o canal também. Ó, e esse app ele serve pra qualquer autônomo, tá? Não é só pra eletricista não. Divulga pra todo mundo que precisa fazer orçamentos e controlar os gastos aí e a parte financeira. Combinado? Meus queridos, aqui do lado então tá aparecendo mais opções pra você continuar assistindo conosco aqui e aprender mais desse maravilhoso universo da elétrica, tá bom? Um forte abraço e até o próximo Superfácil. Tchau, obrigado.